De acordo com um levantamento feito pela Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, 80% das praias do litoral catarinense estão próprias para banho. Em Jaguaruna, todas foram aprovadas, e em Bituba, apenas um trecho da Praia do Porto está impróprio. Já em Laguna, o único ponto impróprio apontado pelo relatório é a entrada da Prainha do Farol de Santa Marta. Durante o verão, a Fátima faz a coleta, análise e divulgação da qualidade das praias do estado semanalmente. Os resultados podem ser verificados no site do órgão, que é o www.fátima.sc.gov.br.